Tecnologia permite sexagem do mamão ainda no viveiro. Hoje eu vou te explicar mais sobre essa inovação e os resultados a campo. Seu Adilson é produtor de mamão desde 1983. É uma fruta excelente, os benefícios que ela tem é fora de série, é a melhor fruta do mundo, na minha opinião. Todo médico indica mamão, todo profissional indica mamão e é saborosa e faz muito bem. Já são mais de 41 anos nesta cultura. Eu sempre achei que um dia alguém ia descobrir uma maneira de fazer, produzir um pé-sol ou clonado ou alguma coisa. Mas dessa forma que nós estamos fazendo é a melhor que está tendo, porque ele já sai com raiz pivotante e o clonado não tem raiz pivotante. Rafael trabalha há quatro anos com mamão e também tem observado o resultado dessas transformações no campo. Essa lavoura é uma lavoura de aproximadamente oito meses de plantada. E a gente, é a primeira vez que faz o experimento da sexagem molecular, onde a gente traz apenas uma muda por cova, digamos assim. No plantio convencional, a gente seleciona no meio de cinco mudas, uma para ficar. Aqui não, aqui a gente já tem o espaçamento correto, planta ela no espaçamento correto. E ela, assim, ela aproveita tudo o que a gente tem para oferecer de nutrientes e adubação. Ela não tem disputa com a outra planta, entendeu? Esses depoimentos são resultado de uma tecnologia que tem mudado a forma de produção de mamão no Brasil. As mudas sexadas direto no viveiro reduzem a mão de obra e entregam ao produtor mudas já prontas. Surgiu de uma ideia inovadora de duas meninas na Universidade Norte Fluminense, na UEMF, Marcela e Fernanda, que conseguiram, em uma análise de folha, identificar o sexo da planta do mamão. E aí começamos, ainda bem no início, com um produtor que acreditou no potencial da tecnologia, em parceria com a Norte Fruit, que foi o Sávio, acreditou no trabalho e começamos. E aí começamos, fizemos a primeira lavoura de 8,3 hectares, um pedaço dela. Com isso, vimos os benefícios que o produtor teria plantando apenas uma muda, que seria já a hermafrodita, já a de valor comercial, para que ele investisse todo o seu trabalho e obtivesse o rendimento dessa cultura. E a gente observou que ali tinha um pulo do gato, tinha um tino de negócio ali bacana, que o produtor economizaria tempo, dinheiro e teria muito mais benefícios na cultura do mamão. A tecnologia está sendo satisfatória e apresenta inúmeras vantagens, especialmente na precocidade da produção, estrutura da planta e, consequentemente, aumento da produtividade por hectare. Quando o produtor plantava uma muda convencional, ela dava o ponto de colheita em torno de 8 a 9 meses. Usando essa tecnologia da sexagem molecular feita pela MF Papai em parceria com o Viveiro Santa Fé, ele consegue atingir o ponto de colheita com até 45 dias antes de antecedência. E olha o tempo que ele economiza, olha o retorno financeiro mais rápido e o risco da cultura como diminui. Um outro benefício bem interessante para ela é que ela começa a produzir mais baixa, possibilitando o produtor a manejar melhor a cultura. Quando você plantava convencional, você começava a colher com 1,5m de altura, 1,5m, 1,20m. Essa muda até 60cm nós já começamos a colher. E para quem não conhece, esse daqui é um berçário de mudas de mamão. É aqui que acontece a germinação das sementes. Cícero, de fato, qual é a prática que vocês fazem aqui para levar uma tecnologia tão forte para os produtores? Stephanie, aqui acontece a germinação. A gente faz o plantio nesse local até ela atingir o ponto de coleta para se fazer a análise da sexagem molecular. É um processo que nos toma em torno de uns 12 dias para acontecer a germinação. E aí ela vai chegar nesse tamanhozinho aqui, que fica quase apta a se fazer a coleta. na qual vai para a região da expedição que faz o segredo da tecnologia e faz a sexagem molecular, entregando para o produtor apenas uma muda já hermafrodita. Aqui, a tecnologia e a sustentabilidade se encontram. Vitor, quando a gente olha para uma muda como essa, a gente percebe que a sacola é um pouco diferente, né? Correto, Stephanie. Antes, o método era sacolinha ou tubete. Ia para campo e ficava aquela sujeira, tinha que retornar para viveiro. Hoje nós estamos apresentando essa nova tecnologia de paper pot, que é biodegradável e já fica na terra, a raiz já expande para as laterais e está sendo um sucesso. Tem inúmeras vantagens. Primeiro no transporte, que é mais leve, você consegue carregar mais mudas de uma vez. E na fazenda, no campo, o trabalhador tem menos trabalho, é uma muda só por cova, biodegradável. Então a tecnologia da muda molecular hoje sai dessa maneira, né? O biodegradável está levando facilidade para o produtor. Uma tecnologia que veio para ficar e ajudar muitos produtores. Como ele vai antecipar a colheita e a produtividade de uma roça, de um caule que está sozinho, sem concorrência, é muito diferente. Então paga tudo isso que ele pagou a mais pela muda, logo, logo ele se paga. Tudo que a gente apostou nessa muda, a gente está colhendo agora realmente. Uma planta que nos deu um pegamento floral melhor, ela entrega um cacho mais baixo, digamos assim. Eu começo a colher uns 30 dias antes da muda no plantio convencional. Então até o momento nós estamos muito satisfeitos com essa nova tecnologia da sexagem molecular. E aí . . . Legenda Adriana Zanotto